E aí pessoal, aqui é o Leo e uma notícia bem interessante para quem é fã aí do Android, fã da Google Hoje faz 7 anos que o primeiro aparelho com Android foi lançado Para quem não sabe, há 7 anos atrás foi lançado o T-Mobile G1 ou mais conhecido como HTC Dream O smartphone tinha um visual bem feinho, vocês estão vendo a imagem dele aí, eu achei que o visual dele não era lá essas coisas Mas enfim, foi o primeiro smartphone com Android, ele vinha com um teclado físico Isso porque o Android daquela época não suportava um teclado virtual, então necessitava de um teclado físico E o interessante também é que ele tinha diversos botões físicos, como um botão para você atender a chamada Outro para você finalizar a chamada, um botão para você voltar e um botão para você ir para a home do Android E o visual do Android daquela época até que era ok Só para vocês terem uma noção, esse aparelho tinha uma tela de 3,2 polegadas com uma resolução de 480 x 320 pixels Ele tinha um bruxador que era da Qualcomm, de um núcleo apenas a 538 MHz Tinha 192 MB de memória RAM Uma câmera traseira de 3,2 megapixels, claro, não tinha câmera frontal nesse smartphone Memória interna de apenas 256 MB sem suporte a microSD E uma bateria de 1150 mAh E o legal é que para comemorar esses 7 anos do primeiro smartphone com o Android O Google colocou alguns wallpapers disponíveis para download de forma totalmente grátis Se você quiser baixar, eu vou deixar o link aí na descrição Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí